Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Agora, vamos organizar o nosso material para a nossa aula de hoje. Vamos lá! Para hoje, nós iremos precisar do material básico. O caderno de vocês, lápis, borracha, lápis de cor e uma tesourinha sem ponta. E alguns materiais específicos que estão lá na tela. Presta atenção! Fita adesiva, um rolo de papel alumínio, um pedaço de papel alumínio, grãos de arroz ou de feijão ou de milho, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Certo? Eu vou dar um tempo para vocês organizarem esse material aí, para a nossa aula de hoje. Eu logo volto! Eu vou dar um tempo para vocês. 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 fazer esse registro. Eu vou dar um tempo para vocês. 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 E aí, crianças? Conseguiram fazer esse registro? Tudo certo? Vamos para a nossa aula, então? Vamos rever o que nós vimos na aula passada. Nós vimos um pouco sobre o que iremos estudar no ensino religioso. Nós vimos no ensino religioso. Nós vimos no ensino religioso. ouvindo, nos locomotivos. únicos e amplos. Pois vivemos em um mundo plural, não é mesmo? Onde há diferentes religiões, crenças, costumes, gostos e etnias. Assistimos ao vídeo de uma música que falou sobre o respeito à diferença. Falamos um pouco sobre esta frase, conhecer para respeitar, que no ensino religioso é muito importante. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Iniciaremos com uma história. Isso mesmo! A história é Eu Sou Assim e Vou Te Mostrar, do autor Hans Jenisch, ilustração Birgit Antony, editora Brinkbook. Assistam ao vídeo que vai contar essa história para nós. Eu estarei aqui esperando por vocês. Logo, volta! Chegou a hora da história! E a história de hoje se chama Eu Sou Assim e Vou Te Mostrar. Oba! Aqui estou eu. Cheguei ao mundo assim e vou te mostrar tudo o que tem em mim. Cabelo. Cabelo. Mãe Natureza, muito obrigado! Cada um tem o seu penteado. Olhos. Para o belo mundo contemplar, seja ao andar, voar ou nadar. Nariz. Livro ou chiqueiro? Tudo tem seu cheiro. Orelhas. Orelhas. O barulho às vezes atrapalha. Já o silêncio nunca falha. Boca. Se tem boca ou é bicudo, um beijinho cura tudo. Pescoço. Ele segura a nossa cabeça. Não importa o que aconteça. Braços e mãos. Pode acariciar e abraçar. Só não vale arranhar. Barriga. Barriga. Ela é redonda e está sempre comigo. Bem no meio tem o umbigo. Bumbum. De onde saiu esse cheiro? Acho que preciso de um banheiro. Barriga. Pernas. Podem ser longas ou curtinhas. Não importa. Elas são minhas. Sorriso. Somos todos geniais. Você, eu e os animais. E agora, minha gente, que essa história terminou. Batam palmas quem gostou. E aí, crianças? O que acharam dessa história? Bem bacana, não é mesmo? E ela tem tudo a ver com o que nós estamos começando a estudar no ensino religioso. Nós vamos iniciar falando um pouco sobre a matriz africana. Vou fazer uma pergunta para vocês. Será que a matriz africana auxilia na construção da cultura? Que hábitos, costumes é possível identificarmos em nosso dia a dia, mas que tiver uma influência africana? Você já parou para pensar nisso? Para responder essas questões, iremos assistir a um vídeo que vai mostrar um pouco sobre essa cultura afro-brasileira e como seus hábitos, costumes, crenças e tradições foram incorporadas em nosso dia a dia. Preste atenção no vídeo que eu logo volto. Olá, turminha. Tudo bem? Nós vamos falar sobre a cultura africana. Isso mesmo, vamos falar sobre a tradição africana no Brasil. As variedades da África se misturaram com muitas outras culturas e o Brasil recebeu uma grande carga cultural, formando diferentes tipos de comidas, danças, músicas e religiões afrodescendentes. Dentre a música, temos vários ritmos, jazz, reggae, rap, rock and roll e também o samba, que no século XX causou admiração e aceitação popular e foi onde surgiram várias escolas de samba. Não podemos deixar de falar numa das artes afro-brasileiras mais famosas criadas no Brasil, que é a capoeira. Você conhece? Hoje é considerada uma das lutas mais perigosas e usa-se durante a luta muita música, ginga, dança, tambores e berimbaus, que ajudam no som e nos ritmos na hora da luta. A linguagem também sofreu transformações com a cultura africana. Existem palavras que você nem imagina, sabia? Mas que falam com frequência e são de origem africana. As palavras tais como fubá, cachimbo, macaco, camundongo, cachaça, isso mesmo. Todas elas têm origem africana. E por último, nós vamos falar sobre a culinária brasileira, que obteve acréscimos africanos, temperos e ingredientes populares que melhoraram o sabor da nossa comida. Temos como exemplo o feijão preto, que usamos para fazer feijoadas, o leite de coco, o cuscuz, que muitos de nós comemos e gostamos muito, a cocada, o acarajé, que são saboreados por nós brasileiros e foram trazidos pelos africanos aqui para o Brasil. É isso, crianças. Aprendemos hoje um pouquinho sobre a cultura africana e ficamos por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí, crianças, o que acharam deste vídeo? Gostaram? Viram quantas coisas estão incorporadas na nossa cultura? Bem bacana, não é mesmo? Agora nós iremos assistir a uma história de origem africana. O nome dessa história é Ubuntu, contada por Marco Heiler. Preste atenção. Eu já volto. Vou contar para vocês uma antiga história africana, que se chama Ubuntu. Bom, uma lenda africana, é claro, é da África. A África é um continente enorme. Lá existem desertos, florestas, savanas. Existem também grandes cidades, como Cairo, como Joanesburgo. Na África do Sul, os turistas que visitam o país buscam os roteiros para ir às florestas, para verem de perto animais, como leões, tigres, girafas, zebras, elefantes. A história que eu vou contar é antiga e conta que um explorador, cientista, visitou um povoado no sul da África. E para fazer amizade com os nativos, com todo mundo que morava lá, conhecer melhor como eles agiam, como eles faziam as coisas, ele fez uma brincadeira com as crianças. Colocou um cesto de doces, perto de um aloé, que é uma árvore africana enorme, e disse o seguinte, O primeiro que chegar à árvore, ficará com o cesto de frutas. Vou contar até três. Um, dois, três, já! Ele acreditava que as crianças iam sair correndo, feito loucas, para ver quem chegava primeiro e ganhava o prêmio. Mas aconteceu algo inesperado. Todas as crianças deram as mãos e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas as crianças aproveitaram os doces, todas comeram juntas. Sentaram-se numa roda grande e repartiram todos os doces. O explorador não conseguia entender aquilo. Perguntou, por que vocês fizeram isso? Se alguém podia ficar com todo o cesto de doces, por que repartir com todo mundo? E uma delas respondeu, Ubuntu! Como um de nós poderia ficar feliz, se todos os outros poderiam ficar tristes? O homem ficou impressionado pela resposta do menino. E aprendeu que Ubuntu é uma antiga palavra africana. É uma filosofia que consiste em acreditar que, quando fazemos as coisas juntos, a gente consegue a felicidade de todo mundo. Já experimentou? Que tal fazermos muitas coisas juntos? E aí, gostaram deste vídeo também, dessa história? Bem bacana, não é mesmo? Agora nós iremos falar sobre a matriz indígena. Os indígenas foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São formados por diferentes povos, com hábitos, costumes e línguas diferentes. Como, por exemplo, os guaranis, que manifestam a sua cultura nos trabalhos em cerâmica e nos rituais religiosos. Possuem sua própria língua, somente ensinam o português às crianças maiores de 6 anos. E são migrantes e agricultores. Já os tupis, constituem a mais conhecida etnia indígena brasileira. A autoridade religiosa dentro da comunidade é o pajé, que é um sábio que atua como adivinho, curandeiro e sacerdote. Utilizam a música em seus instrumentos musicais para preservar suas tradições. Agora assistiremos a um vídeo que mostrará um pouco sobre alguns hábitos, costumes, tradições de algumas comunidades indígenas. Prestem atenção, eu logo volto. Você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Onde estão? Mais da metade da população indígena vive na região da Amazônia. De onde eles vieram? Segundo os estudiosos, tudo começou cerca de 40 mil anos atrás. Naquela época, o continente asiático americano eram unidos por uma ponte de gelo no Estreito de Bering. Eles vieram provavelmente em busca de alimentos e foram se adaptando e se espalhando pelo continente americano. Todos aprendem que os povos indígenas vivem em aldeia, certo? Mas, o que é uma aldeia? A aldeia é um conjunto de casas e a quantidade e a maneira como essas casas são organizadas varia de povo para povo. Existem povos, por exemplo, que não tem aldeia fixa, pois mudam de lugar conforme a estação do ano. Por exemplo, o povo Pirahã. Os Maué, povo que vive no Amazonas, organizam suas aldeias, a quais chamam de vila, muito parecida com a cidade, pois tiveram muito contato com não indígenas. Já a aldeia do povo Xavante é em forma de ferradura. No centro, há um pátio para cerimônias e brincadeiras. O povo Munduruku tem sua aldeia organizada em fileiras de casas, com pátio entre elas para as crianças brincarem. Esse povo tem a pesca como seu principal sustento. Por isso, a aldeia está construída próxima ao rio. As aldeias podem ter três formas. As circulares, por exemplo, a do povo Bororo. As aldeias retangulares, por exemplo, os Xavante, Asurini e Suruí. E aldeias lineares, como os Carajá e Munduruku. Como os indígenas se alimentam? Alimentam-se de carne, pesca, raízes como a mandioca, o cará, batata doce, inhame, de frutas, milho, melancia, gerimom, amendoim, fava e feijão. A mandioca e o milho são alimentos muito importantes para as comunidades indígenas e não indígenas. Os europeus conheceram o milho aqui na América e então começaram a usar em suas receitas. Aqui no Brasil, usamos o milho no preparo de farinhas, broa, milho, pães, creme, canjica e na popular pipoca. Tudo o que os povos indígenas produzem é para o seu uso no dia a dia, como as esteiras, os cestos. Você sabia que em uma aldeia todos sabem confeccionar os objetos da sua sobrevivência? Sabia que os indígenas fabricam instrumentos musicais para diversas situações? Por exemplo, o chocalho é o mais usado pelas comunidades indígenas. Ele pode ser feito de cabaça, recheado de sementes, paus, pedrinhas. Outro instrumento também, muito usado pelos índios, é a flauta. Ela pode ter várias formas e confeccionadas com bambu, osso, madeiras e etc. Pode ser tocada com o sopro da boca ou com o sopro do nariz. O tambor. O tambor pode ser uma tábua, casca de tartaruga, cerâmica, madeira oca ou de pele. Durante os rituais, a comunidade indígena dança e canta ao som dos instrumentos. Língua dos povos indígenas. É muito importante sabermos que não existe uma única língua falada por todos os povos tradicionais. No Brasil, hoje, são faladas aproximadamente 274 línguas indígenas. Alguns povos, além da língua materna, falam português e também sabem falar a língua de povos indígenas. E aí, tudo certo? Gostaram deste vídeo também? Bem bacana, não é mesmo? Estudaremos também um pouco sobre as matrizes oriental e ocidental. Iniciaremos com a matriz oriental. Existem muitas religiões orientais no Brasil. A mais conhecida é o budismo. Mas encontramos também o Hare Krishna, a Seishonoye e a messiânica. Além de muitas outras filosofias de vida oriental, como o taoísmo, o confucionismo e o xintoísmo. Veremos agora mais um vídeo que irá contar um pouquinho sobre algumas religiões orientais e seus ensinamentos. Preste atenção. Eu logo volto. Não é fácil definir o hinduísmo. Primeiro, pela quantidade enorme de práticas e crenças de seus seguidores. Depois, a religião não tem um fundador específico e nem um método unificado de ensinamento. Para dificultar, ele ainda tem uma longa associação com outras religiões de suas áreas, como o psiquismo, o jainismo e o budismo. Apesar disso, o hinduísmo tem cerca de 900 milhões de seguidores ao redor do mundo. A maior concentração está no Nepal e na Índia, onde 80% da população se diz hindu. Suas escrituras mais antigas, os textos védicos, pregam a existência de um Deus supremo que se manifesta através de divindades que se chamam Brahma, Shiva, Lachmi e Vishnu. Ainda segundo os textos, o homem vive um ciclo de nascimento, morte e reencarnação conduzido pelo karma, no qual todos os atos produzem resultados que serão sentidos nessa vida ou na reencarnação, concedida apenas àqueles que viveram como bons hindus. Ao longo do ano, eles têm que respeitar 14 dias sagrados. A principal festa é o Diwali, que quer dizer Festival das Luzes. A maioria das casas dos hindus tem um altarzinho para as famílias fazerem suas preces, chamadas de mantras, e onde são oferecidas flores, frutas, água e incenso aos deuses e deusas. Os atos religiosos também são praticados em templos, com outros membros da comunidade hindu. Um de seus ensinamentos mais importantes é o princípio chamado Ahmsa, A Não-Violência, que acabou virando o principal eslogan de Gandhi no processo de independência da Índia. Depois de viver 29 anos no palácio de seu pai, Siddhartha Gotama conseguiu sair e acabou conhecendo de perto o sofrimento da grande maioria do povo. O jovem decidiu abandonar a vida de príncipe e começou a estudar religião com vários sábios. Mas isso não contentou, pois ele queria saber sempre mais e testar os seus limites. Aos 35 anos, Gotama sentou-se debaixo de uma figueira sagrada e decidiu não levantar-se dali antes de atingir a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu. Isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. Gotama passou a ser conhecido como Buda e a religião como Budismo. Sua base são as tradições, as crenças e as práticas que vêm dos ensinamentos do Buda, chamados de Dharma. O Budismo prega que é possível acabar com o sofrimento, atingir o Nirvana, estado total de paz e plenitude, e escapar do que é visto como o ciclo do sofrimento e reencarnação. Segundo a fé budista, vivemos sucessivas vidas através de reencarnações, que tornam nossa existência mais dinâmica e em constante aprimoramento. Não existe a alma eterna e imutável nem a independência do resto do universo. O karma, segundo o Budismo, é a lei de que, para cada ação, existe uma força equivalente no sentido contrário. Se a pessoa praticar um ato mal, será castigada com a mesma intensidade. E se causar o bem, será recompensada na mesma medida. O Budismo é a quarta maior religião do mundo, ficando atrás do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo. E aí, crianças, tudo certo? Gostaram desse vídeo? Então vamos para a nossa última matriz da aula de hoje. Eu falarei agora sobre a matriz ocidental. Nessa matriz estão as religiões monoteístas. Monoteísmo quer dizer que são religiões que acreditam em um único Deus. Assim, dentro dessa matriz estão as religiões do judaísmo, cristianismo católico, cristianismo protestante, espírita kardecista e islamismo. Vamos agora para a nossa atividade de hoje. Faremos um pau de chuva. Isso mesmo, um instrumento de origem indígena. Muito presente em cerimônias religiosas, rituais com ritmos musicais e populares. O pau de chuva é um instrumento idiofônico. Isso significa que ele produz o próprio som. Olha aqui, a professora fez o dela. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Este é o pau de chuva. Para a construção deste pau de chuva, vocês irão precisar usar os materiais que eu pedi lá no início da aula. Lembra? Um rolo de papel alumínio. Pode ser também um rolo menor de papel toalha. Ai, professora, mas eu não tenho isso em casa. Pode ser dois rolos de papel higiênico. Aí vocês grudam um no outro. Pode ser grão de arroz, mas pode ser grão de feijão, grão de milho. A fita adesiva. Agora, um pedaço de papel alumínio. E depois, para decorar este rolo, como eu fiz aqui, se vocês tiverem fitas adesivas coloridas como essa, ou vocês poderão usar canetas, canetinhas, ou até mesmo lápis de cor e pintar o pau de chuva de vocês. Certo? Eu vou passar agora um vídeo que vai explicar certinho como fazer este pau de chuva. Preste atenção e eu logo volto. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Paula. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um instrumento indígena muito legal. E o nome desse instrumento é pau de chuva. Ele é muito utilizado pelos índios nas festas e cerimônias religiosas. E ele recebeu esse nome porque ele faz um barulho muito parecido com o barulho da chuva. Quer ver? Escuta. Muito legal, não é verdade? Então, chame o papai e a mamãe. Vamos lá para o nosso passo a passo? E para fazermos o nosso pau de chuva, nós iremos precisar de um rolo. Eu vou utilizar esse rolo aqui de papel filme que eu tinha em casa, mas vocês podem estar usando dois rolinhos de papel higiênico, um pedacinho de papelão, tesoura, fita durex ou fita crepe, canetinha, um pouquinho de arroz, mas vocês podem estar usando o grão que vocês tiverem em casa, feijão, milho, tá? Podem ficar à vontade. E um pedaço de papel alumínio. Primeiramente, eu irei recortar dois círculos no papelão para poder tampar as extremidades do rolo. Eu irei tampar primeiro um lado, utilizando a fita durex ou então a cola. Agora, eu irei amassar o papel alumínio e colocar dentro do rolo. Se vocês não tiverem o papel alumínio em casa, vocês podem estar amassando uma folha de jornal. Agora, eu irei colocar o arroz e irei tampar o outro lado. É importante que fique bem tampadinho os dois lados, para na hora que vocês forem brincar, né? Não corra o risco de soltar, de destampar. E agora, crianças, é só usar a imaginação de vocês e decorar bem bonito. Eu vou decorar o meu pau de chuva com a fita durex vermelha e com o pincel preto. Mas vocês podem ficar à vontade e decorar do jeitinho que vocês quiserem. Vocês podem estar utilizando o jornal cortadinho, a revista cortada, tecido. Vocês podem estar pintando com tinta guache, canetinha, com lápis de cor, do jeito que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. E está prontinho, crianças, o nosso pau de chuva. E para tocar esse instrumento, é só virar de um lado para o outro. E aí, crianças, o que acharam do vídeo que mostra como construir o pau de chuva de vocês? Eu vou dar um tempo agora para vocês realizarem essa construção. Caso vocês não consigam nesta aula, vocês poderão organizar certinho esse material e, em um outro momento, peça a ajuda de um adulto para estar confeccionando com vocês o pau de chuva. Certo? Eu logo volto. E aí Vamos lá. 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 E aí, crianças, conseguindo confeccionar o pau de chuva de vocês? Caso vocês não tenham conseguido agora, depois, posteriormente, com calma, vocês confeccionam o pau de chuva de vocês, certo? Vamos relembrou, então, vamos lá. Vamos relembrou, então, o que nós estudamos na aula de hoje? Vamos lá. Vamos lá. Afro, vamos lá, vamos lá. Não esqueça, até o fim, não esqueça, até a próxima. Vamos lá. Vamos lá.